Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É Nubank! Se você esperava pontos do cartão do Nubank, depois dessa você pode chorar, porque a CEO, a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, deu uma entrevista em um podcast de um influenciador digital onde ela fez uns comentários referentes a um assunto inagradável para você que tem o cartão do Nubank. E é sobre esse assunto que nós iremos debater aqui no canal hoje. Pois bem, meus amigos, os membros do canal sempre pedem, né? Temos hoje mais de 100 milhões de visualizações no nosso canal há seis anos, completando agora em outubro. E desde a chegada do Nubank aqui no Brasil, que foi o seu lançamento recorde junto às áreas digitais, e nós, desde o primeiro dia que o Nubank lançou o seu produto, nós somos um co-divulgador também do banco digital Nubank. Hoje o nosso canal, somente quando eu tinha o cartão do Nubank, a conta do Nubank, eu já tinha divulgado para o próprio Nubank, indicado para o Nubank, vocês que são membros, através do meu link, mais de um milhão de indicações que nós fizemos somente pelo nosso canal. E hoje o Nubank tem mais de 50 milhões de views, então até aquele momento, há três anos atrás, nós tínhamos aí mais de um milhão de divulgação. Se eu continuasse divulgando o Nubank, conforme eu faço com o mercado hoje, nós teríamos hoje uma divulgação de dois, três milhões com o Nubank pelo nosso canal. Então nós vimos aí o quanto o Nubank é querido no mercado, porque um cliente que abre uma conta e usa a conta do Nubank, a Finco, pela Fintech, tendo um cartão como esse, que não pontua, que não gera cashback e o cliente ainda faz o uso desse cartão, realmente é um sucesso o marketing que esse banco faz. Eu presencialmente vejo, quando eu vou num restaurante, eu vou numa padaria, eu vou no aeroporto, pessoas usando esse cartão. Usam mesmo, tiram da bolsa e pagam com o cartão. Apesar que eu uso muito carteira digital, mas o pessoal faz isso. Como eu já falei para vocês, eu filmei e mostrei para vocês, eu numa sala VIP, um cliente do Nubank tentando entrar na Plaza Premium Lounge, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2, não conseguiu entrar com esse cartão e eu coloquei a cliente para dentro, vocês já viram a situação que eu mostrei para vocês, e outros membros seguindo o mesmo caminho que o meu, trazendo nomes clientes para dentro da sala VIP, depois que tem um cartão como esse que não dá benefício em viagens. No caso, sala VIP. Portanto, vimos a CEO do Nubank dando uma entrevista num podcast, onde ela fala sobre os pontos do cartão. Mas antes de eu mostrar para vocês o vídeo, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que pontos que o cartão te dá, a partir de um ponto, um ponto e meio, dois, 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 três, três e cinco, quatro, cinco, sete, dependendo do cartão de crédito, do seu relacionamento, da reciprocidade com a instituição financeira, você não paga a anuidade do cartão, tampouco da conta corrente. Hoje é muito comum que os bancos não cobrem a anuidade do cartão baseado ao relacionamento, à reciprocidade. Se você pegar as corretoras hoje dos bancos, elas exigem de você, pelo menos, um valor simbólico de 50, 100, 150 mil reais para você ter um cartão de crédito ou a isenção da anuidade. Para você poder ganhar um cashback de 1%, ou transformar os pontos em 2,2 pontos, no caso, eu estou falando do BTG, Black Modular. E se você pegar alguns outros bancos, para ter um cartão Black deles, o melhor cartão Black com todos os benefícios, geralmente ele entra com 50 mil, 150 a 250 mil reais ou 1 milhão de reais. E no caso do Nubank, o Black Ultravioleta, o que ele tem de diferente dos seus outros cartões, é que o Ultravioleta do Nubank, ele pontua 1% de cashback, mas ele não te dá nenhum acesso grátis à sala VIP do Laude Key, tampouco do Private Pass. Caso o cliente do Nubank queira acessar uma sala VIP, ele terá que pagar, desembolsar 32 dólares. E tem mais, se o cliente do Nubank Black tentar usar a sala VIP da MasterCard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, sala VIP 1 e 2 Express, se ele estiver acompanhado da sua esposa e seus filhos, ele sozinho pode entrar de graça. Mas se ele tentar levar a esposa e os seus outros dois filhos, ele vai pagar 130 reais, no máximo, 3 acompanhantes, desde que ele tenha o cartão Black da MasterCard. Ou seja, o custo-benefício para você poder viajar com o cartão Black da Nubank não é vantajoso, ainda mais se tiver família com você. Outro ponto negativo do cartão é que para isentar a anuidade do Black da Nubank, você necessita gastar pelo menos 5 mil reais por mês, ou ter um investimento superior aí, um investimento igual ou superior, 150 mil reais aplicado aí nos investimentos do Nubank. Ou seja, são as duas opções de você isentar a anuidade do cartão Black da Nubank. Gastando 5 mil por mês ou tendo um investimento superior ou igual a 150 mil reais. Portanto, é um cartão, o Nubank foi o pioneiro a trazer o primeiro cartão Black de metal no Brasil, foi o Nubank realmente que trouxe este cartão Black. Portanto, ele é realmente o macro do sucesso ao trazer essa versão de metal. E abre as portas para os demais bancos que trouxeram também. Como no caso do BRB, que trouxe o Stockard Metal para alguns clientes, ainda não está fomentado para todos os clientes, mas ele foi lançado, eu estive presente no lançamento da Stockard. E também o Itaú Personalité e o Itaú Private lança o D1, o seu primeiro cartão de metal também, com benefícios limitados ao longo de equipe para o titular e os seus seis cartões adicionais inteiramente grátis. E também pontuação turbinada, 3 pontos e 3,5 pontos para seus clientes aí. Portanto, a versão Black hoje, a melhor que nós temos no formato metal, é o Itaú que trouxe o Personalité e o Private. O Nubank, que foi o pioneiro no lançamento, trouxe o cartão que deixa a desejar, somente com cashback. Agora sim, vamos entender o que nós estamos falando nesse assunto. Bem, a Cristina Junqueira participou de um podcast, junto ao podcast do Primo Rico, onde ela foi perguntada sobre pontos, e ela deu a seguinte informação, veja. O que vocês querem do Nubank? As pessoas falam assim, ah, eu quero ponto. Eu quero mais ponto. Mas você vai fazer o que com ponto? Ah, não sei, eu quero ponto. Quero ponto. Mas você usa ponto pra quê? Ah, pra nada, mas eu quero ponto. Ah, mas ponto vale o quê? Ah, não sei. Vale a torradeira, você junta pontos 5 mil anos, o que não inspirou, você vai lá trocando a torradeira. Bem, vamos pegar essa fala dela. Você sabe muito bem que o Primo Rico tem a participação da Rico, corretora, onde eles lançaram agora um cartão com Visa Infinity que pontua 0,5 de cashback, se você gastar igual ou superior a R$ 1.500. A XP tem um cartão Visa Infinity que você pode pedir ele aplicando a partir de R$ 5.000 ou R$ 50.000 pra ter 2 ou 4 acessos à sala VIP Dragon Pass, 1% de cashback. E o Nubank, 1% de cashback no Black. Ou seja, quando você vai participar de um evento e você está aí em volta pessoas que têm o produto que é igual ou similar ao seu ou inferior ao seu, logicamente que não terá discussão. Deixa eu te explicar pra você, Cristina. Um cartão que o cliente tem aí, por exemplo, R$ 5.000 pra isentar a anuidade do cartão do Nubank, eu vou dar dois exemplos pra vocês. Imagine um cliente do Black e do Nubank gastando R$ 3.000 por mês. R$ 3.000 por mês, a 1% de cashback, ele ganharia R$ 30. A anuidade do Black e do Nubank é R$ 49,90. Ou seja, ele pagaria R$ 20 por mês da anuidade do Black. Ok? Ao invés dele ganhar dinheiro, ele perde dinheiro com o Nubank. Existe uma falsa informação que eu estou ganhando cashback. Você realmente está ganhando 1% de cashback, mas pagando R$ 20 de anuidade do cartão. Ou seja, um cliente que tem um cartão que pontua e que ele gaste R$ 3.000, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples pra vocês do banco original. Um plástico do original, se você gastar R$ 2.000 por mês, você isenta a anuidade. Mas nós estamos falando de um cartão que pontua 0.8 e que também não tem anuidade, porque R$ 2.000 isenta a anuidade. Então R$ 3.000 vezes 0.8%, você ganharia R$ 24. R$ 24 é melhor que pagar R$ 20 por um Nubank de anuidade. Ou seja, eu tenho 24 vezes 2, eu ganharia R$ 288 por ano com o original, sem fazer o acréscimo dos investimentos dos juros. Mas no Nubank você pagaria R$ 240 para ter o Black. Uma outra simulação é o RappiBank. O cartão Visa Gold do RappiBank, ele não cobra anuidade nenhuma e tem aí 1% de cashback em todas as suas compras. E 3% usando o aplicativo do Rappi, podendo chegar a 5% aí, dependendo de uma promoção. Mas vamos focar no dia a dia. 1% de cashback em todas as suas compras, sem anuidade nenhuma, o Rappi Visa Gold. Então, ou seja, eu teria um cartão que não tem anuidade, me traz benefícios. Um outro exemplo é o cartão da XP. 1% de cashback em todas as suas compras, não tem anuidade o cartão e tem acesso à Lavip, pelo menos 2 acessos ou 4 acessos, 6 adicionais grátis, ou seja, mais benefícios que o próprio Nubank. Além disso, o do da XP e o da Rico te dão cartão adicionais grátis, ou seja, a sala VIP da Visa, que inaugura dia 29, você vai poder usufruir da sala VIP, tanto da Visa grátis, sem usar os benefícios dos acessos à sala da Gompass, como também a sala VIP da Visa para os seus cartões Visa Infinity, ou seja, mais benefícios também. Pois bem, agora eu faço uma simulação para que o cliente do Nubank isente anuidade. Vamos dizer que o cliente do Nubank gaste 5 mil por mês neste cartão Black e não paga anuidade, ou seja, ele vai ganhar 50 reais por mês. 50 reais por mês vezes 12, nós estamos falando de 600 reais por ano sem colocar os acréscimos dos juros que ele poderia estar ganhando com esse dinheiro parado. Pois bem, agora uma simulação de um cartão que pontua 2,2 e que não tem anuidade. Vamos pegar aí um cartão Black ou Infinity que pontue 2,2, então 5 mil reais vezes o dólar a 5,4, então daria 5 mil reais dividido a 5,4, daria 925, vezes 2,2 que é a média dos cartões do Brasil, 2,2. o cliente ganharia 2 mil milhas, 2 mil e 35. 2 mil milhas, você sabe muito bem que as promoções, igual aconteceu agora no mês de setembro, só promoções em dobro de pontos, ou seja, 2 mil e 35 pontos vezes 12, daria 24 mil 420, 24 mil 420 vezes a promoção do dobro, 48 mil pontos. 48 mil pontos, eu vou dizer para vocês, se você vendesse esses pontos para a empresa que compra milhas, só para uma simulação para você ver o poder de dinheiro que tem esses pontos que você pode fazer. E também o que você poderia comprar com 50 mil pontos, diferente do cashback que você ganharia nos 50 reais com o cartão. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente em primeira mão e tudo isso de graça. Até mimos como calendário já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito no Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Você se vê de uma vez só, vendeu as suas milhas para um dia, R$ 816,00. Para 30 dias, R$ 960,00. Para 60 dias, R$ 1.176,00. E para 90 dias, R$ 1.200,00, vendendo as suas milhas para, no caso, estou usando a Hot Milhas como exemplo. No Nubank, você ganharia, então, gastando R$ 5.000,00 por mês, R$ 50,00, por R$ 12,00, você ganharia R$ 600,00. Esses R$ 600,00, você não consegue fazer que ele dobre baseado ao comportamento, porque não vai existir nenhum programa que fala transfira R$ 50,00 do Nubank para mim que eu te dou R$ 100,00. Mas os pontos, eles falam. Transfira os pontos do cartão Nubank X do Nubank para o programa tal e ganhe o dobro de pontos. Essa é a tática que eles não querem que você saiba. Pontos é melhor que cashback. Em sua maioria, a conversão dos pontos em dobro vai fazer com que você ganhe mais pontos, mais benefícios com os seus cartões. Hoje, existem pessoas que vivem vendendo milhas e vivendo de renda com milhas, mas não existem pessoas que vivem vendo o cashback que ganha. Então, o que dá para fazer é o seguinte, você pode entrar no shopping do programa e pegar uma mega de uma viagem. Com 50 mil milhas, nós já mostramos aqui, você pode ir para Ribeirão Preto e ir de volta várias vezes. Um exemplo, eu vou mostrar para você aqui agora. E você não precisa ir muito longe para poder dizer que, ah, mas você pegou uma promoção. Não, você pode pesquisar promoções e promoções. Viagens para Porto Seguro, viagens para fora do Brasil, com 50 mil milhas você viaja. e viaja muito bem por sinal. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, eu vou para Ribeirão Preto nas eleições, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uma compra de Campinas para Ribeirão Preto nas eleições, no sábado e volta no domingo, tá? Para que vocês vejam. Então, eu vou colocar Ribeirão Preto no dia 1º de outubro, voltando dia 2 de outubro e eu vou pesquisar com pontos para vocês verem. A quantidade de pontos que eu vou poder gastar é muito baixo, é muito bom e sobra milhas à vontade para viajar. Agora, eu não concordo com a frase que essa senhora disse referente a que o cliente quer ponto. Ponto para quê? Ah, para comprar... Mentira, gente. Isso é mentira. Nenhum cliente que sabe referente a pontos que isso é verdade. Se ele pediu pontos é porque ele sabe pelo menos ele tem uma noção para que ele quer os pontos. Agora, lógico, se você der um cartão com 50 reais para a pessoa poder juntar pontos, logicamente que com 50 reais de limite não tem como ganhar produtos, não é a senhora? Não tem como. 50 reais de limite no cartão ele vai ficar anos, como você disse, milhares de anos para poder juntar e ganhar uma torradeira. Realmente é verdade. Agora, não é isso que funciona. Dá uma olhadinha para vocês verem nas eleições 3.480 pontos para você viajar de Ribeirão Preto para Campinas, que é onde é meu polo. Ou seja, você pode pesquisar outras passagens. Nós temos amigos viajando para Porto Seguro com 6 mil pontos. Temos colegas viajando para o Rio de Janeiro com 9 mil pontos. Ou seja, você tem mais poder de força e barganha com os seus pontos do que cashback do meu banco. Agora, de novo, eu repito, eu não concordo, não acredito nessa frase que foi dada referente que o cliente quer ponto para criar não sei o que. Eu não acredito nisso. Simplesmente é uma filosofia praticada porque não querem bancar os seus clientes com pontos que sabe que pontos valem mais que cashback. Portanto, está aí para vocês o cliente no bank que estava esperando pontos segundo a estratégia da Cristina Junqueira não terá pontos e eles estão reformulando o Black Ultravioleta com logo, 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 trazendo novidade segundo ela pelo Black Ultravioleta e vai fazer uma tiragem maior do cartão Black deles. Aqui no canal, quem tem o Black Ultravioleta que eu conheço já cancelou esse cartão porque conseguiram cartões melhores que o Ultravioleta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então. Sérgio de Jesus, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Eric Henrique, um grande abraço. Souza Tatu, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.